Bom dia minha galera, boa do Brasil Seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um conteúdo Estamos por aqui, né Já no final aí de tudo, né Graças a Deus, tudo em paz, terminou tudo bem Manhã de segunda-feira, né Renan E Renato já estão Partindo aí para o Parque Bezerra Marinho, né Vamos sair daqui direto para o Parque Bezerra Marinho Que daqui a 15 dias começa aí A grande vaqueada, mais uma etapa do campeonato Ride Bet Portal E os meninos já estão organizando as coisas por ali, né Para embarcar os animais E pegar o Guanabara aí com destino aí A reação do Barca Mato, Parque Bezerra Marinho Caminhão do Carlinhos Timóteo está por aqui, o Carlinhos Timóteo entrou em duas vagas Pessoal O único vaqueiro, né Que entre os dez Os únicos vaqueiros que estavam Entre os três que classificou-se na rodada Foi Renato e Tete Gera Guerra Emerson Vicente Né, foi só esses três aí Foram os únicos vaqueiros Que se classificaram na rodada Dos que estavam, né Pontuados Esse aí foi os únicos vaqueiros Que se classificou Na rodada aí, né Entre os dez Os vaqueiros que estavam no G10 Foi só Gera Guerra Renato e Tete E o vaqueiro Emerson Vicente Só eles três Que conseguiram, né Classificar aqui na vaqueirada De Do Parque Aras e Gara Renato agora já vai tirar o caminhão aí Pra levar ali pra Tá delisando, ó Pra levar ali pra O embarcador Pra embarcar os animais, né Pra sair direto aí pro Parque Bezerra Marinho Pessoal Vocês estão chegando agora no canal Sejam todos bem-vindos, né Compartilha esse vídeo com Com os amigos Quem não é inscrito no canal Se inscreve Chama no like Ativa o sininho Pra vocês não perder nada Do que tá acontecendo, né Aqui Na grande vaqueirada Que aconteceu No Parque Aras e Gara Renato já vai olhar pra Lá pro canto da rampa, né O caminhão deles A rampa é estreita Então lá tem um Tem um embarcador ali Que é melhor O índio vai por aí Puxando os cepos O Renato já vai subindo Nós vamos acompanhar aqui Os embarques dos animais deles aqui Pessoal Trazendo conteúdo exclusivo pra vocês Pra o fã do Renato O fã do Renato aí, né A galera já tá embarcando Os animais aí já Tá perguntando aqui Pra embarcar os animais Pra seguir aí Pra reação do Barcamato, pessoal Maqueirada do Parque Bezerra Marinho, né Renan e Renato Já tá embarcando pra lá Renato tá por ali no carro Renato tá por ali Nos contatos Descansando, né Renato tá por aqui, ó Uma ligação E a galera tá embarcando Os animais aí, né Pra pegar destino aí Pegar a estrada aí Pra reação do Barcamato Se Deus quiser E eu vou pegar a estrada aí, pessoal Com destino aí A Camutanga, né Parque LV aí Os caminhos que nos levam Esse final de semana Que vem agora Alô, Chiquinho São Paulo, rapaz Camutanga que nos leva aí A 170 mil na premiação Começa aí quarta-feira E nós vamos se chapular No parque LV Na cidade de Camutanga No estado do Pernambuco Se Deus quiser, certo? Desde já Quero mandar um grande abraço aí Pra Tom de Paudalho, né Quero abraçar também aí A Alessandra Mãe do Marlo, né Marlo que é tratador Do cavalo do Pokémon A mãe do Marlo aí Tá fora, né Tá em São Paulo Mais velho conectado aí Assistindo a gente Muito obrigado Um abraço aí A mãe do Marlo do Pokémon, né Quero abraçar também aí O Alfredo Paulino, né E a Gabriela Samus Eles são de Santa Cruz E o Capimbali Vieram me conhecer Um grande abraço a vocês E obrigado pela contribuição Ao canal E é isso aí, galera Pessoal, tô só alternando aqui Desembarcar os animais, ó Desembarcar os animais aí E pegar a condestina aí A riachão do Barca Amado Quero mandar um grande abraço aí Pra Zé Antônio Pai da Valentina, né E dona Aparecida Lá de Canas Fichas, né Um grande abraço pra vocês Que Deus abençoe Eita, hein Deu rei Tem tristeza não Na raquejada, menino Eita, Rezinha Esse ainda é carregado É isso aí, meu filho Paguei tristeza, né Tristeza não paga a conta Então vamos viver sorrindo direto Pessoal Desde já Muito obrigado a vocês Quero agradecer o cara O que fica por trás da telinha, né O grande fã do Renan, né O José Adolfo Um grande abraço aí pra vocês Que Deus abençoe vocês Nós estamos por aqui Pai e filho, Martinho de Maranhão Um abraço a vocês Esse caminhão já foi embarcado os animais, né Descendo a rampa Só ajustar as últimas coisas aí, né Quero abraçar também O Carlos e o Cid, né Lá de Francisco Sá O Guga Lá de Brejo de Areia A galera que fica conectada com a gente aí Não perde o conteúdo, né Então aí, só Averiguando agora os últimos detalhes, né O pessoal pega a estrada aí Com destino aí A Riachora Varga Mato Uns anda ali dentro, ó Pessoal E outros É... Não... O Renan não classificou, tá Pessoal Não se classificou aqui, né Ele não entrou nas vagas Perdeu nas duas senhas Na rodada de... Não, na rodada anterior A quinta rodada, né O Delvano também perdeu Na rodada de classificar No Rei Big Doc Botaram 18 Voltou aos 18 Só botou 11, pessoal Na rodada, né E é isso aí Quero abraçar também O Matheus, né De Borborema A área Santana, né Galera, um grande abraço aí Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo, tá O Renan, o Renato E o Carlinho Timóteo Tá por ali, ó O Carlinho Timóteo Entrou em duas vagas, né O Carlinho Timóteo Entrou em duas Sem aqui E é isso aí, ó Galera, agora já Boa viagem pra vocês Sucesso O Renan e o Renato Agora vão direto pra aqui Achando o Barca Mato E a gente vai finalizando Esse vídeo por aqui, né Pessoal, trazendo vocês Pra dentro da vaqueirada Trazendo informações aí, né Deixando vocês conectados Com o mundo, né No oferecimento de Performance Ross O suplemento pra o seu Cavalo Campeão Quer adquirir a suplementação Da Performance Ross Vamos estar aí no Parque LV, né Na vaqueirada do Chiquinho São Paulo, né Marchada a gente vai estar por lá Vamos fazer um vídeo Da nossa viagem Então quer conhecer a suplementação Da Performance Ross Sou um patrocinador Da vaqueirada do Chiquinho São Paulo Vamos estar com a stand lá Então vai nos fazer umas visitas Vai nos conhecer os produtos Que a gente vai estar por lá Pronto e preparado Valeu, minha galera Boa do Brasil Fiquem todos com Deus E até Até semana que vem Se Deus quiser no Parque LV